E aí galera, Reinaldo King 4x4, mais uma vez com vocês e... Arthur King 4x4, mais... Uma vez com vocês. É isso aí galera, desta vez nós vamos apresentar para vocês aí um produtasso, um acessório né, né Arthur, acessório top, top que o pessoal vai gostar, segundo o fabricante e isso vai trazer um benefício ultra... Outro o que? Bom. Ultra bom? Ultra econômico. Isso é, de ultra economia, de vamos falar assim, vai trazer para vocês aí uma ótima mobilidade né, vai trazer para vocês aí bastante benefícios no dia a dia, inclusive nas viagens, ok galera? Vamos mostrar para vocês o que é esse produto agora, esse acessório e acho que vocês vão gostar, porque desse promete, né, cumprir aí os requisitos, se cumprir os requisitos necessários, promete coisa boa para a galera aí, vamos nessa? Então vamos lá galera, está dentro dessa caixinha aqui, tá? Nós vamos tirar dessa caixinha agora, aqui dentro tem um power bank, só que ele é muito monstro, tá escrito aqui ó, aprovado, vamos ver se está aprovado mesmo, 216 watts hora, meu Deus do céu, então e aí galera, aqui também tem a capacidade, pá pá pá, ele é 5 volts e 3 volts na USB, tem duas USB, saída 12 volts, pesa 1630 gramas, quase que eu falo 1630 quilos hein, pensou desse tamanzinho aqui, como que eu ia levantar isso aqui? Mas vamos tirar fora da caixa agora Arthur, para mostrar para o pessoal, eu vou tirar aqui galera, vou fazer agora o unbox, é isso que fala Arthur? É, é? Quer uma boa coisa de comer não? Poderia, poderia né? Puxa, o cara só pensa em comer galera, pessoal, vamos tirar fora aqui, olha o tamanho do power bank, olha isso aqui, e eu já vou logo carregar meu celular com ele hein, nossa, vai ficar bonito hein, olha o tamanho galera, só para vocês terem uma ideia da dimensão aqui do brinquedo, né, Arthur já tira as coisas que estão lá dentro da caixa né, e eu vou dar uma viradinha aqui na câmera, mostrar para o pessoal o negócio espera aí pessoal, vocês vão ver que legal, acho que vai ser muito da hora, vocês querem ver só? Acho que está meio difícil trocar aqui, aí pessoal, ó, olha isso, está dando um problema de coluna, olha isso, olha aí ó, olha, olha, pelo amor, vamos lá, mas não é power bank para celular esse aqui não pessoal, claro que vai carregar celular esse também, mas eu vou apresentar para vocês agora aqui ó, olha que da hora, tem a função power aqui para ligar ele, certo? Esse power bank está carregado, né, olha lá, dá para vocês ver que está carregado, acendeu todas as luzes, ele tem uma saída aqui ó, 12 volts, de 12 a 16 né, com 10, 12, é 12 volts e 16.8V a 10 ampere, galera, isso é forte hein, a entrada para carregar ó, 12 volts, está vendo ó, entrada né, saída, DC out e input, eu não sei o que que é isso aí não, mas eu sei que é entrada e saída, eu já decorei isso aí, eu não sei nem como significa, como traduz isso aí não, aqui ó, duas USB e aí nós vamos mostrar para vocês os acessórios que já vem desse brinquedo, vamos lá, coloca a fonte aqui em cima para a gente, cadê a outra tomadinha? Tem mais uma tomadinha, aqui pessoal, já vem com a fonte para carregar ele, está vendo ó, certo? Então essa fonte vai aqui, ó, certo? Para carregar o power bank, olha que coisa linda, e depois vem mais essa peça aqui pessoal, ó, olha que top, olha isso, isso aqui é para quê? Para formar uma tomada 12 volts, que vai ser conectada no, no out, aqui ó, pronto, conectou aqui, você coloca uma tomada automotiva, além de você carregar os seus celulares, você vai carregar a tua geladeira, certo? Vai carregar, pode colocar uma lâmpada na barraca de teto, pode ligar computador, cafeteira, aí a gente vai fazer alguns testes aqui agora e vai ver se esse trem é bom mesmo, certo? Inclusive nós vamos fazer, eu, segunda fábrica fez os testes e mandou uns vídeos para mim, tá? O pessoal pediu para mim lançar isso aqui no mercado, eu falei, eu só vou vender se for interessante para os meus amigos e companheiros, não falo nem cliente, porque eu não trabalho com cliente, não, trabalho com cliente é supermercado, tá? Aqui em 4x4 procura trazer benefícios e que realmente ajuda ao dia a dia dos nossos amigos, caso contrário, aqui não passou no teste, não vai entrar. Eu fiz teste de dois modelos de geladeira poucos dias atrás, fiz a devolução da nota fiscal porque não foi aprovada, certo? Então é assim que funciona a Kika King 4x4. Essa geladeira está lá no nosso site, está indisponível, porque não passou nos testes, tá bom? Então pessoal, eu gosto de fazer na real porque aqui a gente faz amigos e depois da venda feita, o cara vai ter o nosso contato. Se não for aquilo que a gente prometeu, então simplesmente a gente vai perder a amizade e o cara não vai indicar a gente. E graças a Deus hoje nós trabalhamos muito com indicação e estamos vendendo para o Brasil inteiro e fizemos boas amizades, ok? Inclusive o pessoal tem oferta para a gente aí de área em hotel, dono de hotel, é pousada, é gente que a gente vai na casa deles e eu estou preocupado aí porque eu não estou conseguindo tirar uma férias de um ano para viajar, está difícil. Mas está bom galera, olha que legal, certo? Vamos para os testes agora porque segundo a fábrica chegou a aguentar 12 horas numa geladeira de duas zonas isso aqui. Vamos ver se isso é verdade. vou colocar no Manamana e colocar inclusive aqui o cronômetro, tá? Para ver se isso aqui funciona. Aí pessoal, como eu disse para vocês, está aqui agora a minha geladeira, essa geladeira é uma Dual Zone, vou apresentar para vocês aqui rapidinho. Está carregada de coisa, tem sorvete aqui dentro, tudo bonitinho, está ligada, tá? Porém minha geladeira já tem bateria, certo? Ela tem bateria. Ó, a bateria está aqui, certo? Olha lá, vou desligar a minha geladeira agora, ó. Deixa eu desbloquear aqui a tela. Isso. Pronto, desligado. Olha aqui para vocês verem. Vou tirar a bateria fora. Tirei a bateria. O motor está desligado. Certo? E assim nós vamos proceder ao vídeo, porque aqui nós não precisamos jogar sujo com ninguém, tá? Vou desligar o cabo de entrada da bateria, ó. Sem fonte. Não está carregando em lugar nenhum. Está aqui, ó. Manamana. Aqui nós jogamos a linha. Nós temos que jogar a linha. Sujeira não é a nossa praia, não. E aqui, ó. Vamos ligar aqui. Certo? Já apareceu o sinal aqui. E nós vamos ligar. Pronto. Está menos 17 graus. E é assim que vai continuar. E agora, vamos lá, Arthur? Iniciar. Pronto. Esse cronômetro não vai ser cortado. Vou apagar a tela aqui agora. Agora são 8h22 da manhã, na quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Muita alegria, paz e saúde para todo mundo aí. Ó. Só escurecer a tela, por quê? Porque quando eu clarear aqui, vai continuar o nosso... Ele está embaixo. Só para economizar a bateria, certo? Então não vai ficar... Não vai desligar, tá bom? Então a golajadeira já ligou. Escute o barulhinho aqui, vai lá. Sentiu aí, pessoal? O barulhinho bem carregadinho aqui, ó. Olha lá. Os quatro leis acesos. Aí, ó. E vamos deixar o trem aqui, tá bom? Depois nós vamos fazer um testezinho, ver se ele toca a nossa cafeteira também. Tá bom? Certo? Vamos aí até o final do vídeo. Durante esse vídeo agora, pessoal, desses testes, de vez em quando eu vou dar uma passadinha por aqui. Tipo assim, daqui três horas, quanto está a bateria e quanto tem aqui de carga, certo? Vou mostrando para vocês, tá? Até o final do vídeo. Fica com a gente aí. Vai ser um vídeo que não vai ser muito longo. Vai durar mais ou menos umas nove, dez horas. Mas é rapidinho. Fica até o final do vídeo aí com a gente, tá bom? Ou seja, pessoal. Se ela tocar bem aqui, ó. Certo? Se ela tocar seis horas aqui, numa geladeira Dual Zone, com essa temperatura que está aqui agora, o que a gente costuma fazer? Você está com a geladeira a menos dez graus. Estabilizou, certo? Você vai usar ela no Power Bank, você passa ela para zero graus ou menos três, ela vai demorar ali umas duas, três horas para ligar o compressor. Mais a quantidade que a bateria der, você imagina para onde vai isso. Então é assim que a gente costuma fazer, tá? Para ganhar mais tempo aí de bateria. Mas eu deixei ela assim para a gente ver, colocar assim, digamos, vai, teste extremo, vai. Entendeu? Para a gente ver o que vai dar, ok? Vamos assistindo aí, mas estou gostando do brinquedo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Vamos ver a carga. Está com dois pontinhos, certo? Está com quatro horas e dois minutos e trinta e quatro segundos. menos 20 graus de um lado e menos 18. Lembrando que esse aqui é um dual zone. Por que eu coloquei nessa daqui, galera? Porque ela está congelada aqui e, obviamente, que para manter o que está aqui, com duas zonas, o consumo é um pouquinho maior, né? Então eu deixei aqui, está vendo? Está com dois até agora. Mas eu acho que vai ser até que vantajado o negócio aqui, hein? O brinquedinho vai tocar bem. E o andar da carruagem está chique. Quatro horas e cinquenta e três. Tem um pontinho aqui ainda. E a geladeira está configurada para desligar com 9.6 volts. Ainda está dando 12.9. Acabou de pular aqui, ó. 12.9 volts, ó. 12, 13. Está vendo aqui, ó? E está menos 18, menos 20. Isso aqui para se manter é cruel, galera, nessa temperatura, tá? Porque a diferença da parte externa está muito grande, certo? Hoje nós estamos aqui na faixa dos seus 26 graus, mais ou menos. 25 graus por energia. Entendeu? Então, para se manter assim não é fácil, não. E o negócio está tocando bem. Agora imagina eu fazer o próximo teste dessa bateria com essa geladeira. Eu vou diminuir ela aqui para menos 5. Que já congela tudo, certo? Só para se manter. E aqui eu deixei ela no máximo. Para poder judiar da bateria, certo? É o que eu fiz. Está bom aí, ó? Então, olha como que está aí. Acabou de desligar. Agora, olha aí. Apagou as luzinhas. Olha lá, ó. Deu um pisca ainda, está vendo? Olha lá, ó. Só para vocês verem que deu um pisca, que ela acabou de desligar agora. Olha lá, ó. Ela deu uma descansadinha e ligou novamente. Está vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Caiu na voltagem. O motor ainda ligou mais uma vez. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Está vendo? Piscando, ó. Olha lá. Ligou mais um pouquinho. Dá para sugar mais um pouco ainda. E olha lá, ó. Certo? Então, praticamente chegou a seis horas a menos... Agora, ela vai atualizar novamente aqui, ó. Está menos 14 agora, menos 13. Está vendo? Certo? Então, acabou de desligar. Está aí, ó. Está piscando aqui que está pedindo carga. Olha lá. Certo? Então, galera, ó. Está aprovado o brinquedinho. Top demais. Aguento o porrete. Eu vou fazer mais um teste com ela agora para mostrar para vocês aí também no próximo vídeo. Não vai ser nesse vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar lá para vocês quanto ela vai aguentar fazendo aquele procedimento que eu falei. Deixar ela naquela temperatura ali, baixar ela para menos 5, né? E depois ver quanto tempo ela vai trocar até ela consumir a bateria. Tá bom? Mas eu acho que vai atingir aí seus... Acredito que umas 10 horas. Eu acho que vai chegar. 10 até 12 horas. Pode ser que chega. Tá bom? Vou colocar a bateria para carregar agora. E vou mostrar para vocês. Pessoal, não deixa de dar aquele joinha aí no vídeo. Aquele likezinho. Se inscreva no nosso canal aí. Tem um botãozinho se inscrever aí embaixo aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos. E vamos nessa, tá? Dá uma moralzinha para nós aí, galera. Que a gente precisa para poder conseguir manter esse canal em pé. E divulgando para vocês aí. Trazendo com novidades. Que vai ajudar vocês aí no Overland, campismo e tal. Tá bom? Certo? Um abraço a todos. Não deixa, galera, de consultar isso no nosso site. Já está disponível lá no king4x4.com.br. Vocês colocam Power Bank. Vocês já vão achar lá. Ou bateria. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.